Olá, boa noite. A polícia civil prendeu o segundo suspeito de participar da morte de um advogado em um apartamento na Savassi. A polícia acredita que o jovem tenha sido vítima de latrocínio. Uma equipe de policiais viajou até o Rio de Janeiro para prender Kendrick Alexander, de 18 anos. Segundo a polícia, o suspeito confessou ter matado o advogado. O outro suspeito, Brendo Igor Isidoro, foi preso dois dias depois do crime. Os dois são acusados de matar Pedro Juliano, de 32 anos, no dia 19 de fevereiro deste ano. Segundo a polícia, a vítima teria ido até o bairro Barro Preto, na capital, para buscar os dois suspeitos. Eles seguiram para o apartamento do advogado, onde teriam passado a noite. Durante essa permanência dos três na residência da vítima, ocorreu uma discussão em relação a dinheiro. O Kendrick, ele afirma que pediu uma quantia de 400 reais para a vítima e a vítima se recusou a dar esse valor. Nesse impasse, o Kendrick acabou por agredir a vítima, imobilizá-lo e deixou ele desfalecido, no momento em que ele pegou uma faca na própria cozinha da vítima e efetuou um corte profundo no pescoço da vítima. De acordo com a polícia, depois de matarem a vítima, os dois suspeitos fugiram, levando uma mala com vários pertences. Eles teriam usado um táxi na fuga até o centro da cidade. Ambos vão responder pelo crime de latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Um professor de uma escolinha de futebol aqui da capital foi preso suspeito de abusar de três alunos. Diego Tadeu Gomes Silva, de 27 anos, trabalhava em uma escolinha de futebol no bairro Glória, na região noroeste de Belo Horizonte. Ele é suspeito de ter se aproveitado disso para abusar sexualmente de três adolescentes, que têm entre 13 e 14 anos. Eles praticavam atos libidinosos dentro da própria escola. Dentro da escola mesmo, ou tinham outras pessoas, mas atrás de uma bancada aqui, onde ficavam guardados alguns objetos de uso do futebol. O caso começou a ser investigado em janeiro deste ano, depois que a mãe de um dos alunos da escola flagrou algumas conversas entre o filho e o professor no celular. Questionado, o menino confessou os abusos. Ela, então, procurou a polícia. Com base nessa denúncia, ele trouxe outras possíveis vítimas, outros adolescentes também, alunos da referência da escola. Nós intimamos esses outros adolescentes, que confirmaram também que foram abusados sexualmente por esse treinador da escola. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito trabalhava na escola há pelo menos 10 anos e era muito conhecido na região. Ele também oferecia camisas, lanches e até prometia ser empresário dos meninos, em troca dos abusos. Tem notícias de que ele dava presente, as vítimas narram camisas de futebol, chuteira, e ele, quando ouvido, o autor que foi preso, ele alega que esses presentes eram dados como forma de apresentar melhor esses alunos em times de futebol, para ser empresário, caso eles fossem para uma carreira profissional. O homem está preso preventivamente e vai responder por estupro de vulnerável e estupro. A delegada, responsável pelo caso, acredita que outras vítimas possam aparecer e faz um alerta aos pais. A gente deve ressaltar também a importância dos pais monitorarem as conversas dos filhos, porque foi assim que chegou a essas três vítimas e possíveis outras. Uma manifestação aconteceu hoje na porta do hospital Sofia Feldman. Funcionários reclamam da situação financeira da maternidade. O prefeito Alexandre Calil esteve no local para avaliar a situação. O protesto reuniu centenas de populares que não aceitam a atual situação do hospital. O ato, inclusive, contou com um abraço coletivo no local. 100% SUS, a maternidade Sofia Feldman é o maior do país em número de partos, mas passa por graves problemas financeiros. O parto de risco habitual, ele custa para ser atendido entre mil e trezentos, mil e quinhentos reais. E nós recebemos do Sistema Único de Saúde setecentos e poucos reais. Então tem essa defasagem que ao longo dos anos está inviabilizando o atendimento. Há seis anos, subfinanciando os partos, a situação ficou insustentável e a instituição precisa de ajuda da prefeitura. A prefeitura repassava dela 350 mil por mês. Nessa gestão anterior, isso foi cortado, alegando que não tem recurso. Alexandre Calil chegou no local por volta das 11 da manhã, onde participou de uma rápida reunião com a diretoria e de uma vistoria técnica pelo Sofia Feldman. O prefeito de Belo Horizonte garantiu um repasse de cinco milhões de reais que sairão da Secretaria Municipal de Saúde. Calil garantiu também que na próxima semana estará em Brasília, onde vai buscar mais recursos e tentar mudar a realidade do SUS aqui em Belo Horizonte. Já mobilizamos a bancada mineira porque temos problemas gravíssimos, com ameaças gravíssimas que temos que resolver. Nós somos a terceira capital do Brasil e temos o vigésimo repasse em dinheiro do SUS. É um assunto gravíssimo que nós temos que resolver. Sobre o repasse da prefeitura, Calil disse que esse dinheiro não seria a solução dos problemas. O problema não é voltar com repasse, o problema é buscar, colocar o dinheiro do SUS em terceiro lugar aqui. Esse é o problema de Belo Horizonte, porque se for 200 mil resolver, está resolvido. Mas nós não precisamos de ir à Brasília, então vamos parar com isso. Nós temos que cobrar do governo federal que bote dinheiro aqui dentro com decência, porque não é só 200 mil não. É de todos os estados. Já são 101 mortes por febre amarela e a doença se aproxima cada vez mais da capital. A prefeitura tem tomado algumas medidas para conter a propagação da doença. Depois que macacos começaram a ser encontrados mortos, o Parque das Mangabeiras, da Serra do Curral, além do Mirante, foram interditados devido ao risco de contaminação. A última interdição foi o Parque Jaques Custô, na região oeste de Belo Horizonte. Diante da morte do macaco, mesmo antes do resultado de exame, ações de controle vetorial e de vacinação, ou seja, verificação do cartão de vacina da população do entorno, são feitas todas essas ações. Outra medida tomada pela prefeitura foi intensificar a vacinação. Três postos extras foram montados para atender a população, um na região oeste, outro no Barreiro e este inaugurado na UPA Venda Nova. Uma forma de prevenir contra a febre amarela. A pessoa que recebeu duas doses de vacina, ela está protegida. Não há necessidade de uma terceira dose ou quarta dose. Quem tomou uma dose há mais de 10 anos deve receber a segunda dose. Aquelas pessoas que nunca se vacinaram, deverá só se deslocar para a área de mata 10 dias depois de receber a primeira dose. Até o momento, mais de 515 mil pessoas já foram imunizadas, só em Belo Horizonte. A vacina também está disponível em 150 postos da cidade. E a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para o controle do mosquito transmissor da doença no ambiente urbano, no caso, o Aedes aegypti. Quando o mosquito pica um macaco doente, ele se torna capaz de transmitir o vírus a outros macacos e ao homem. Os parques devem permanecer fechados até o fim do ciclo da doença, que vai até maio. A partir do monitoramento dos animais desses parques e que será definido sobre a sua reabertura. A partir do dia 1º de abril, mudanças no terminal rodoviário José Cândido, no bairro Santa Inês. Quem tem as informações é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Lu. Quem for viajar aí tem que ter atenção, né? Muita atenção, viu, Gisele? Boa noite a você, boa noite a todos. A partir do dia 1º de abril, então, quem for viajar para o litoral do Espírito Santo, para os litorais ali do Nordeste afora e também duas cidades do Rio de Janeiro, que é Campos e São João da Barra, bom, os embarques e desembarques deixam de serem realizados na estação provisória, né, José Cândido, e voltam para a rodoviária no centro de Belo Horizonte. Lembrando que esse embarque e desembarque ocorrido lá de forma provisória já acontecia desde 2012, né, lá na estação do metrô. Então, fiquem atentos, vocês passageiros que costumam embarcar e desembarcar também no terminal ali provisório da José Cândido. A partir do dia 1º de abril, todos os embarques e desembarques voltam para o terminal rodoviário no centro de Belo Horizonte, no centro da capital, viu, Gisele? Tá certo, Lu, informação importante, todo mundo deve ficar atento, né, para evitar aí de perder o ônibus, perder a viagem, né? Exatamente, parar no lugar errado, não pode. É isso aí, obrigada, Lu, pelas informações. Olha, depois do intervalo, você vai ver que a polícia procura um homem suspeito de vários roubos no bairro de Lourdes. Na última ação, ele saiu dirigindo um carro com a maior tranquilidade. A gente volta daqui a pouquinho. Chove forte aqui em BH e também na região metropolitana e a gente volta a conversar com a Luciana Viana. Lu, você tem aí algumas informações dos estragos dessa chuva, né? Sim, Gisele, a Defesa Civil Municipal, inclusive, emitiu um alerta em relação a três regiões, a Centro-Sul, a Barreiro e a Oeste, onde nesta tarde choveu bastante. A gente está acompanhando aí, Gisele e telespectadores, algumas imagens. Vejam só, né, uma verdadeira lagoa ali. Esta é a Avenida Prudente de Moraes. A gente está acompanhando aí. Esquina com Joaquim, Joaquim Murtinho, viu? Avenida Prudente de Moraes, esquina com Joaquim Murtinho, ali no Cidade Jardim. Vejam só, né, os carros se arriscando ali, passando nessa verdadeira lagoa. Agora, houve também, olha só, gente, o céu bastante carregado. Houve também registro de granizo na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion. Houve também ali na Tereza Cristina, próxima Avenida Amazonas. O córrego Ferrugem transbordou. Gisele, e não é só nessas áreas também não, viu? Avenida Mário Werneck, ali no Buritis, também houve um alagamento ali, próximo a uma universidade. Então, muita atenção. A Defesa Civil Municipal pede aí prudência aos motoristas, aos pedestres, já que choveu bastante nessa região oeste, Barreiro, Centro-Sul, e pode chover a qualquer momento forte de novo em outras regiões de Belo Horizonte. Fica aí o alerta. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Moradores do bairro de Lourdes estão assustados com a onda de assaltos na região. Eles acreditam que o mesmo criminoso age por lá há pelo menos um ano. E esse bandido já é procurado pela polícia. Essas imagens de segurança de um prédio no bairro Lourdes mostram a ação do criminoso. Ele pula o muro da garagem e vira uma das câmeras para não ser identificado. Logo após, entra naturalmente com muita calma no local. Caminha pelos corredores e carrega uma mochila nas costas. O ladrão assalta os apartamentos que estão com a janela ou alguma porta aberta. Rouba geralmente, segundo as vítimas, objetos de fácil acesso, como relógio, celular e notebook. O assaltante é especialista também em roubar carros. Nesse momento, dá para ver ele chegando na garagem. Aperta um alarme e vai até o veículo para roubar os pertences que estão dentro dele. Momentos depois, entra em outro carro e leva o veículo. O criminoso age em prédios que tem porteiro e câmeras de segurança. Segundo relatos, o assaltante age há mais de um ano. Integrantes do MST invadiram uma propriedade do empresário Ayke Batista em Itatiaio Sul, na região central de Minas. A ação contou com cerca de 100 mulheres e o local deve abrigar inicialmente 150 famílias, segundo o MST. A fazenda Santa Terezinha tem 3 mil hectares e, de acordo com o grupo, está improdutiva há seis anos e poderia ser usada na reforma agrária. A polícia militar acompanha a ação. Agora o futebol. Logo mais, o Cruzeiro entra em campo contra o Murici, o time de Alagoas, pela Copa do Brasil. E o técnico Mano Menezes resolveu fechar o último treinamento da equipe e fazer muito mistério antes de enfrentar o adversário. No Cruzeiro, a ordem é respeitar o Murici, adversário desta quarta-feira. Vamos lá com o intuito de jogar futebol. Independente do campo que nós formos jogar, o Cruzeiro vai estar sempre buscando fazer o seu melhor, respeitando a equipe adversária. Mas sabemos que o nosso intuito é ir lá, vencer esse primeiro jogo e trazer uma boa vantagem aqui para o segundo. O respeito é tanto por aqui que o técnico Mano Menezes decidiu fechar o treinamento da véspera do jogo. Esconder o time pode ser uma forma de dificultar a vida do adversário. E nem adianta tentar descobrir. Olha, mas se for olhar pela questão do rodízio, você ficou de fora no fim de semana. A gente já pode começar escalando a equipe com você? Como é que é? Não sei. Acho que a questão do Mano mesmo, ele tem os seus estudos, a sua maneira de pensar, de como fazer essa mesclada para dar continuidade e ritmo para todo mundo, para que todo mundo venha estar crescendo e todo mundo venha ajudar o Cruzeiro a sair vencedor. As características do jogo a gente já imagina. Em um campo complicado, a bola parada pode prevalecer. O Cruzeiro estudou o adversário para evitar qualquer surpresa. Tem um grupo de profissionais que passam essas informações, que passam alguns compactos da equipe. Até mesmo para a gente poder prevenir de alguns lances, de alguns pontos positivos da equipe deles. Sempre tem essa examinação do conteúdo, do material, para que a gente possa ir lá e fazer um bom jogo. E logo mais às sete e meia da noite, o Atlético estreia na Copa Libertadores. O adversário é o Godoy Cruz, da Argentina. O jogo, realizado na cidade de Mendonça, abre o grupo 6 e marca o início da quinta Libertadores, seguida disputada pelo time Alvinegro. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Dados mostram que são muitas as que sofrem violência dentro de casa, aqui em BH. Mas elas não se deixam abater e mostram do que são capazes. É daqui do Estado a primeira mulher a pilotar um helicóptero dos bombeiros. A gente volta já já. A força e a capacidade das mulheres é provada através dos números. Elas trabalham em média sete horas e meia a mais que os homens toda semana, já que precisam dar conta, né, das tarefas domésticas. O que a Luana está fazendo diante dessa máquina enorme? Faz parte da profissão dela. Ela é engenheira mecatrônica. Ela tem várias atuações no mercado de trabalho, mas o foco seria a engenharia mecânica com conceitos de eletrônica e automação. O motor desse equipamento é instrumento de trabalho dela. Há três anos, começou dando aula para mecânicos de grandes máquinas. Agora, coordena o setor. Desde a infância, já sabia o que queria. E como foi e é lidar em uma área pouquíssimo explorada pelas mulheres? É um mundo muito masculino, mas eu entrei movida pela paixão, pela parte técnica. Eu sou uma pessoa que adora essa área e escolhi engenharia para formação e quis trabalhar exatamente com a mão na massa. Eu quis pegar um pouco dessa prática de campo para esse início de carreira e eu acho que isso foi muito rico para mim. Abriu um pouco o meu leque, me deu muito conhecimento técnico e foi uma parte que eu realmente apaixonei. Eu sou apaixonada por essa parte técnica. Aos 26 anos, se sente realizada. Hoje eu posso falar que eu trabalho com o que eu gosto. A parte técnica é uma parte que me inspira. Então, eu estou realizada na minha profissão. Já a Daniela, administradora e mãe de dois filhos, Ana Júlia de 10 e Davi de 6, representa uma realidade das mulheres que hoje trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens por semana devido à dupla jornada. Acordo as crianças, aí toma café, descanso um pouquinho, para casa. Se eu estou com muito trabalho, é notebook de um lado, caderno do outro. Se está mais tranquilo, eu fico por conta deles. Enquanto eu estou fazendo almoço, as crianças vão para o banho. Saímos todos nós, levo as crianças para a escola e vou para o trabalho. Aí trabalho até umas 5 e meia, 6 horas, saio de lá, busco os meninos na escola. Chega direto para o banho, todo mundo, primeira coisa. E aí, enquanto eles estão no banho, estou fazendo ou lanche ou a janta. A gente senta um pouquinho aqui e vai. Ou lê um livro, ou assiste um desenho, até 9 e meia. 9 e meia, hora de ir para a cama. Só vai para a cama se a mamãe for. Então, a mamãe tem que ir junto também. E nem por isso se sente esgotada. A mulher que é mãe, eu acho que já faz isso automático, sem falar assim, nossa, que rotina. Sabe? Faz parte, a gente dá conta. A gente sabe que a gente dá conta e que a gente dá conta de muito mais. Se precisar fazer mais coisas, a gente vai dar conta de fazer também, sabe? Luanas, Danielas, Lucianas. Somos 104 milhões de mulheres em todo o Brasil. Mais que a metade da população, 51,4%, e com estimativa de vida, acima dos 77 anos. E hoje, mais que mensagens e homenagens, o dia é de reflexão. E as atitudes, as mudanças delas, devem ser diárias. A gente não precisa de depender de nada, de depender de ninguém. A gente consegue correr atrás daquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Sabe? Eu acho que as mulheres têm que ter força para correr atrás dos sonhos. Independente de qualquer coisa. Pois é, e elas também estão nos ares para provar que de frágil não tem nada. Elas chegaram longe, muito longe. Onde há algum tempo, inclusive, ninguém nem imaginava que elas poderiam chegar. Dúvidas sobre a capacidade das mulheres eram e ainda são criadas. Muitas vezes pelo preconceito, outras por ignorância e até mesmo por causa do senso comum. Mas a história que nós vamos contar agora é mais uma daquelas que ajudou a mudar a realidade da mulher no Brasil. Essa é a Daniela Lopes Rocha da Costa. Bem nova, ela percebeu que o fogãozinho não era o brinquedo mais apropriado para ela. Eu tinha alguns carrinhos de bombeiro, brincava e sempre tive admiração pelo serviço prestado pelos bombeiros. E mal sabia, Daniela, que a brincadeira de criança se tornaria profissão em uma história cheia de pioneirismo. Em 1993, ela participou do primeiro concurso para soldados mulheres do Corpo de Bombeiros. E agora, em 2017, a Major Daniela se tornou a primeira mulher do Brasil a comandar um batalhão aéreo. Esse concurso funcionou como um teste. Na verdade, ninguém sabia até onde poderíamos chegar, o que poderíamos fazer. E hoje eu tenho a maior satisfação de dizer que deu certo, né? Funcionou, foi provado que as mulheres podem estar aqui. Hoje estamos em todas as atividades desenvolvidas pelo bombeiro, em todas as áreas de atuação. Então, temos mulheres que combatem incêndio, que fazem salvamento, que trabalham no resgate, que pilotam aeronaves, comandam batalhões. Apesar de até então fazer uma diferente escolha na profissão, a Daniela sempre teve o apoio da família. Meus pais, meus avós eram muito orgulhosos da minha profissão e hoje meus filhos também. Ah, mas longe da farda, ela também tem mais responsabilidades. Meu marido também é um major do Corpo de Bombeiros. Eu tenho dois filhos, né? Ana Paula, de 16 anos, o Rafael, de 8 anos. E como ela consegue conciliar tudo? Pois é, talvez seja um segredo de mulher. Aquela que um dia já foi chamada de sexo frágil. E hoje, comanda, trabalha, cuida da família e luta. Afinal, o lugar da mulher é onde ela quiser. E que desde que a gente se empenhe, trabalhe, dedique, nada é vedado a nós, né? Olha lá, o tema de hoje já estava escolhido. O dia da mulher. Aí pega um jornal e lê. Em busca de direitos iguais, mulheres aceitam cada vez mais desafios. Mais um blá, blá, blá. A mulher que se respeita e se impõe precisa parar de aceitar esses clichês. Precisa parar também com essas palavras bobas e da moda como empoderamento feminino. As mulheres sempre foram submissas, como muitos homens também foram. As mulheres sempre foram poderosas. Muito mais que muitos homens. Apenas não apareciam por estratégia. Mulher nunca foi sexo frágil e sempre fez dos homens o que queria. E isso é ótimo. O mundo é sempre mais gentil e delicado quando dirigido por mulheres. E já não é tão mais verdade que ganham e mandam menos que os homens. Elas estão em todas as profissões trabalhando tão bem ou melhor que os homens. Não são nem devem ser vistas e agir como coitadinhas. E, além de inteligentes, são lindas. Então, termino com outro clichê. Outra verdade. Parabéns, porque todo dia é dia da mulher. É isso aí, Paulo. Nosso dia, claro, são todos os dias. Hoje pode ter sido um dia de flores, de bombom sim. Mas o principal é a reflexão. Porque o Dia Internacional da Mulher é um dia da gente reunir forças para seguir em frente. Porque ainda falta respeito, falta igualdade e sobra medo. Ser mulher não é fácil. É lutar contra os abusos, contra as injustiças, contra a falta de respeito. Hoje, muitas comemoram. Mas é bom lembrar que amanhã a nossa luta continua. E ainda falando da mulher, a gente volta a conversar com a Luciana Viana, porque ela tem estatísticas de um cenário triste, né, Lu? Gisele, triste e difícil de aceitar, viu? Só de pensar que em Belo Horizonte ocorrem por dia 40 casos de violência doméstica. Esses dados, né, esse número de 40 casos de violência doméstica por dia em BH é da Secretaria de Segurança Pública, que também revela que em 2016, em relação a 2015, houve uma queda de 1,7% no número de casos de violência doméstica. Mas essa queda de 1,7% em 2016 em relação a 2015 não é motivo nenhum para comemoração, né? Só no ano passado, também lembrando aqui em 2016, foram 15 mil casos denunciados aqui na capital e em todo o estado de Minas Gerais, 126 mil casos. Bom, são só alguns dados da Secretaria de Segurança Pública, esses dados revelados ontem, né, às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Isso nos leva à reflexão, como você disse, né, as mudanças de hábitos, as mudanças de atitudes. Tá certo, Lu, parabéns para você pelo Dia da Mulher, né? Parabéns a todas nós. Isso aí, boa noite. Boa noite. Bom, apesar dos pesares, boa noite para todas as mulheres, a luta continua e a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite. Boa noite.